Oi pessoal, aqui é a Gabriela e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês quais foram os 10 livros que mudaram ou mais marcaram a minha vida. Antes de começar a lista de livros, deixa eu explicar para vocês qual é a ideia desse vídeo. Aqui eu listei livros que mudaram a minha vida de alguma forma, seja trazendo um novo olhar a algo que eu já sabia, seja ensinando algo que eu não sabia, então aquilo foi incorporado à minha vida, incorporado ao meu sistema de crenças e doutrinas, ou então algum livro que mudou a minha vida de maneira muito prática, eu vou mostrar para vocês como é que cada um desses 10 livros cristãos, livros mais teológicos, mudaram a minha vida mesmo, mudaram a minha perspectiva, as minhas crenças de alguma forma. E aqui, gente, parece clickbait quando eu digo que mudaram a minha vida, mas é exatamente isso. Aquilo que a gente lê, aquilo que a gente acredita, molda a forma que a gente vive. Então sim, esses livros mudaram a minha vida, eu super acredito que aquilo que a gente aprende, especialmente de teologia, isso fica com a gente. Os livros que a gente lê vão deixando pedaços na gente, vão deixando partes deles na gente, eu super acredito nisso, por isso que eu posso dizer com categoria que esses livros mudaram a minha vida de alguma forma. O primeiro deles é o As Crônicas de Nárnia. A minha intenção com esse vídeo não é colocar livros de ficção, mas eu precisava colocar As Crônicas de Nárnia aqui, porque eu li As Crônicas de Nárnia pela primeira vez, quando eu tinha li para os meus 16 anos. E eu lembro que eu estava muito numa vibe de aprender teologia, mas de uma perspectiva muito técnica, muito racional. E aí, quando eu li As Crônicas de Nárnia, eu vi verdades teológicas ali, retratadas de uma maneira muito imaginativa. Então, se o C.S. Lewis diz lá no seu livro, Surpreendido pela Alegria, que ele teve meio que um batismo da sua imaginação quando ele leu George MacDonald, eu posso dizer que o meu batismo da imaginação aconteceu enquanto eu lia As Crônicas de Nárnia. E um outro motivo que me faz colocar As Crônicas de Nárnia aqui nessa lista é porque eu passei a entender de maneira muito clara, através de uma história, né, a realidade da proximidade de Deus, do Deus conosco, que é grande, que é imenso, que é infinito, mas que está perto, está muito perto. Então, o relacionamento ali da Lúcia e do Aslan, eu lembro que deixou isso muito claro pra mim, né? Então, aquela imagem fez com que uma verdade bíblica ficasse muito mais clara na minha mente. Então, sim, esse livro mudou a minha vida. O segundo livro da minha lista é o Fora de Moda, do Tulian Tvijan. E eu queria dizer pra vocês que aqui está mais ou menos em ordem de leitura, não está em ordem de importância. Lá no final eu vou dizer pra vocês aí, fazer um top 3 ou top 2, de quais são os melhores livros mesmo, dentre essa seleção aqui, mas por enquanto eu estou indo mais ou menos em ordem de leitura. E o Fora de Moda foi o primeiro livro que me fez atentar para o fato de que a minha fé toca todas as áreas da minha vida. Então, gente, isso é uma coisa que a gente super sabe hoje, né? A gente pensa ali naquele termo em latim, corandel, que toda a nossa vida é vivida perante a face de Deus. Então, tudo aquilo que eu faço importa, eu posso oferecer como um sacrifício a Deus tudo aquilo que eu faço. E esse foi o livro, o primeiro livro que me apresentou esse conceito. Eu lembro que ele fala muito sobre eternidade também, sobre aquilo que a gente faz aqui, hoje tem um impacto eterno. Deus não veio simplesmente destruir essa criação, mas ele veio restaurá-la. Então, essa ideia de que Deus em Cristo está redimindo todas as coisas nos céus e na terra, não só indivíduos, mas toda a sua criação. Então, essa ideia floresceu em mim depois da leitura desse livro e é uma ideia, né, que vem crescendo. Só cresce essa questão da teologia mesmo, da criação. Se a gente for pegar aí os pilares da cosmovisão cristã, criação, queda e redenção. E para mim, tudo começou com esse livro. O terceiro livro da minha vida é muitíssimo importante para mim. É o Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Eu coloquei aqui por ordem de leitura, mas, na verdade, eu li Cristianismo Puro e Simples antes de ler as Crônicas de Nárnia. E foi interessante porque eu vi ali no Lewis duas características que, depois, em tudo que eu li dele, e olha que eu já li muito o C.S. Lewis na minha vida, depois, né, eu consegui perceber essas características nele a todo momento, em todos os seus livros, também nas Crônicas de Nárnia, que é essa parte mais lógica, racionalista e uma parte mais imaginativa. O Lewis une, de maneira maravilhosa, essas duas características. E ali foi o meu primeiro contato com essa parte mais lógica mesmo da fé cristã, ao mesmo tempo que profundamente piedosa. E foi ali que eu primeiro tive contato com essa característica racional e lógica do Cristianismo, mais profundamente piedosa, e mais na frente eu descobriria também muito imaginativa. Então, Cristianismo Puro e Simples foi um livro que marcou a minha vida, e a gente tem lives de uma leitura coletiva que eu fiz de Cristianismo Puro e Simples aqui no YouTube. Você pode pesquisar e lá você pode separar pelos capítulos que eu separei, ir lendo e acompanhando as lives que eu fiz. O próximo livro tem o meu coração. É o Pensamentos Secretos de uma Convertida Improvável. Eu lembro que a leitura desse livro foi algo, assim, muito diferente de tudo que eu tinha lido até então. Nesse livro, a gente acompanha a jornada de conversão da Rosária Butterfield. Ela era uma professora de literatura, ela era lésbica, ela era super militante aí do movimento feminista, e a gente encontra essa jornada de transformação. Mas não é simplesmente aquele testemunho, né? Olha, eu era assim e Jesus me transformou, olha como minha vida é diferente agora. A gente vê uma conversão, uma jornada muito introspectiva, dela se entendendo, dela entendendo a própria fé, e depois ela vai entendendo a sua posição como alguém distante de Deus, e depois como uma filha de Deus. Ela vai ali percorrendo mesmo uma jornada que não foi fácil, gente. Não foi fácil mesmo, porque ela tinha uma vida muito bem estabelecida, antes de Cristo, antes da fé. E a partir daí, a gente acompanha essa pessoa tentando aprender a como agradar a Deus. A gente vê ali como é que a vida dela muda radicalmente. E é interessante porque o que eu digo que mudou a minha vida nesse livro foi a abordagem de como aconteceu ali a conversão da Rosária. Tinha um pastor na cidade dela que orava pelas pessoas da universidade em que a Rosária era professora. Então, ele orava pela conversão daquelas pessoas. A Rosária estava escrevendo um artigo sobre a direita cristã americana, se eu não me engano. E aí, ela foi lá bater na porta desse pastor para fazer essa entrevista. E lá, ela tinha uma ideia já formada na cabeça de como é que eram aqueles cristãos. E o que ela encontra são pessoas extremamente receptivas e amorosas. A gente não vê ali de imediato um se arrependa, você vai para o inferno, você é isso, você é aquilo. O que a gente encontra é esse casal abrindo a sua casa, compartilhando ali da vida com ela, compartilhando a mesa, as refeições, acolhendo mesmo essa mulher. E aí, ela começou a tirar todas as suas dúvidas sobre a fé cristã. E esse processo, se eu não me engano, durou mais de um ano, até ela, de fato, se converter. Mas o que ela encontrou ali foi uma companhia que foi apresentando o evangelho. Além disso, a gente encontra no livro assuntos como casamento, feminilidade, homeschooling, adoção. Então, é um livro muito bonito, muito bonito mesmo, que me ensinou muito sobre evangelismo, sobre homeschooling, como eu disse, sobre adoção. Então, foi um divisor de águas aí na minha vida cristã. Eu espero rele-lo em breve. O próximo livro foi um marco na minha vida. Esse livro sedimentou, né, deu nome a várias coisas que eu já tinha em mente, que tinham começado ali a ser construídas na minha vida há uns tempos atrás, especialmente com o livro Fora de Moda, que eu já citei aqui pra vocês. Mas foi nesse livro que eu tive redondinho ali, muitas respostas para perguntas que eu já vinha fazendo há bastante tempo. E esse livro é o As Coisas da Terra, do Joe Rickney. Gente, eu amo demais esse livro. Eu digo que ele mudou a minha vida porque a ideia dele é como nós podemos aproveitar e desfrutar das coisas boas que Deus nos dá, ao mesmo tempo que nós desfrutamos e aproveitamos o próprio Deus. Então, isso é interessante porque foi ali que eu vi que, de fato, não existe uma dualidade, uma separação entre eu amar as coisas boas que Deus me dá e o meu amor pelo bom doador de todas as coisas. Esse livro é incrível. Ele começa falando sobre a doutrina da trindade e aí ele vai, tópico por tópico, falando sobre idolatria, nos livrando de muita culpa. Você já se sentiu culpado por gostar muito de alguma comida, de gostar muito de um filme, de um livro, ou até da sua vida ali na sua família e você pensar Nossa, será que por estar aproveitando aqui essa vida eu estou esquecendo de Deus? Eu estou esquecendo da eternidade com Deus? E o que a gente aprende nesse livro é que a eternidade, a vida plena com Deus, começa aqui e se manifesta, inclusive, nas boas dádivas que o próprio Deus nos dá. Então, a gente quebra esse muro de separação entre dádivas e o bom doador de todas elas. E é interessante porque isso nos leva a amar mais a Deus e a nos deleitarmos mais no Senhor. O próximo livro veio bem depois do As Coisas da Terra na Minha Vida, foi o Deleitando-se na Trindade. E por que eu digo que esse livro mudou a minha vida? Porque eu nunca tinha tido um contato muito profundo com a doutrina da trindade. Na verdade, o que eu conhecia dessa doutrina era ali dos credos e de confissões, né? Então, era algo mais superficial. No As Coisas da Terra, eu tive ali uma introdução à doutrina da trindade e minha cabeça explodiu. Tanto que esse começo do As Coisas da Terra tende a ser mais lento, justamente porque a gente não manja muito de doutrina da trindade. E aí, depois de ler o As Coisas da Terra, eu fui atrás de saber mais sobre a doutrina da trindade e me deparei com esse livro e foi, assim, uma surpresa maravilhosa. Foi uma jornada conhecendo o ser de Deus, conhecendo o Pai, Filho e Espírito Santo e vendo ali que essa relação de amor que existe desde a eternidade entre as pessoas da trindade resultou na criação. Então, é um livro muito belo. O próximo livro é o Reflita, do Tadeus Williams. Esse livro foi uma leitura sensacional. Eu lembro que eu devo ter lido esse livro lá em 2018 e ele foi o melhor livro do ano. Esse livro fala sobre como é que nós podemos espelhar as características do caráter de Jesus. Geralmente, a gente pensa em Jesus só como aquela figura Good Vibes, que era boa, amorosa, que curou muitas pessoas, que disse algumas palavras bonitas. E eu digo que esse livro mudou a minha vida porque ele me fez ter uma visão muito mais profunda e robusta acerca do filho. E foi uma leitura interessantíssima. Inclusive, esse aqui é outro livro que eu quero reler em breve. E é um livro pouquíssimo falado. Eu vejo pouca gente falando sobre esse livro. Eu lembro que no ano que eu li, eu falei até demais sobre ele. Mas, assim, é um livro sensacional que vale muito a leitura. O próximo livro é o Morrer de Tanto Viver, do Nathan David Wilson. O Nathan David Wilson tem um olhar muito maravilhado, muito deslumbrado sobre o mundo. Então, a gente vê isso tanto no livro Notas da Xícara Maluca, quanto no Morrer de Tanto Viver. Eu coloquei aqui Morrer de Tanto Viver como um livro que mudou a minha vida, porque é outro livro que faz a gente olhar para as coisas criadas e desfrutar mais do próprio Deus. Não importa qual seja a situação, seja uma coisa muito boa, uma coisa banal, né? Ele vai citar lá como é que acontece um espirro. E você fica assim meio maravilhado, sabe? Ele descrevendo um floco de neve. Então, é um livro que abre os nossos olhos para as maravilhas do mundo de Deus. Então, gente, isso foi construindo coisas em mim que eu levo comigo, sem dúvidas. Eu sempre falo para vocês que o mundo está cheio de maravilhas e faço a pergunta, será que nós temos olhos para enxergá-las? E esse livro fala muito sobre isso. O próximo livro é o Liturgia do Ordinário, da Tish Warren. Esse livro é sensacional. De novo, muitas coisas que eu vinha pensando foram cristalizadas, assim, nesse livro, foram colocadas em palavras, ganharam um corpo nesse livro. E se aquela ideia de que toda a nossa vida está diante de Deus, de que tudo que a gente faz importa, de que nós devemos buscar glorificar a Deus e experimentar mais de Deus em tudo aquilo que a gente faz, né? Se aquilo já vinha se desenvolvendo em mim. Quando eu li o Liturgia do Ordinário, isso foi potencializado. Porque a Tish Warren vai falar que desde escovar os dentes, arrumar a cama, dormir, tudo isso nós podemos fazer pensando na glória de Deus. Em todas essas atividades ordinárias, nós podemos experimentar o sagrado, né? Quando a gente tem Cristo, tudo é sagrado. Não existe dualidade. Então, esse livro foi, assim, fundamental para essa ideia ficar mais clara ainda na minha vida. E eu lembro constantemente desse livro. Por isso que eu disse, gente, parece clickbait quando eu coloquei o título 10 livros cristãos que mudaram a minha vida, mas é verdade. São livros que eu experimento deles e eu lembro deles sempre na minha vida comum, enquanto eu estou fazendo comida, enquanto eu estou lavando a louça, enquanto eu estou entediada, com sono ou sem sono, né? Então, são livros que eu lembro continuamente e que impactam diretamente a maneira como eu vivo. Porque são livros que beberam aí da fonte suprema, da minha fonte suprema, da nossa fonte suprema de sabedoria, que é a palavra de Deus. E o último livro da minha lista foi o Chamados para Criar, do Jordan Raynor. O Jordan Raynor é o mesmo autor de Redimindo o Seu Tempo, que é um livro que eu trouxe uma série aqui, baseada nesse livro. Eu falei sobre cada um dos capítulos, foi bem interessante, foi uma jornada muito boa. E se no Redimindo o Seu Tempo ele fala sobre gerenciamento de tempo e produtividade, no Chamados para Criar ele fala bastante sobre vocação, sobre trabalho, sobre a importância do nosso trabalho. O ministério do Jordan Raynor é muito nisso, né? Nessa questão de vocação e do trabalho. Como é que nós podemos glorificar a Deus e servir bem as outras pessoas com os dons e talentos que Deus nos deu. Então foi um livro que me ajudou muito a pensar na minha atividade criativa no mundo, a pensar no meu trabalho, o que eu quero aqui na internet, nos meus outros trabalhos, no que eu faço aqui na minha casa. Então foi um livro que me ajudou demais, que tirou muitas dúvidas, que tirou muitas inquietações do meu coração e que me encorajou muito nessa área de vocação e trabalho. Um outro livro dele que eu estou doida para ler, que eu já tenho aqui em casa, é o Maestria, que também fala sobre essa questão de vocação. E essa foi a minha lista, gente. Aqui eu quero só fazer um top 3, de repente, top 4, dos melhores livros. Porque todos esses 10 foram livros que me marcaram, que mudaram a minha vida. Mas fazendo aí um top 3, eu sempre digo para vocês que o meu livro preferido da vida é uma combinação de dois. Ou seja, eu já estou roubando aqui, né? Esses dois livros, eles são super importantes igualmente para mim, que seriam o Cristianismo Puro e Simples e o Cavalo e Seu Menino, que é uma das crônicas de Nárnia. E um outro livro que entraria aí, que comporia esse top 3, é o As Coisas da Terra. Foi um livro excelente, já falei, né? Que ele é maravilhoso, eu recomendo a leitura para todo mundo. E esses três livros aí foram os livros que mais me impactaram e também são os meus livros preferidos da vida. Já respondi uma pergunta aí que vira e mexe as pessoas me fazem. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo os livros que também marcaram a sua vida, os livros cristãos. E comenta aqui também se vocês querem uma versão ficção dessa lista aqui, né? Livros que eu mais gostei ou que marcaram a minha vida. Não se esquece de comentar aqui para a gente trocar essa ideia. Deixa um like nesse vídeo. Aqui embaixo você encontra o link para todos esses livros que eu citei. Lembrando que comprando pelo meu link, usando aí meu link da Amazon para comprar esses livros ou qualquer outra coisa lá pela Amazon, você me ajuda a continuar produzindo conteúdo aqui para o YouTube. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você. E aí